Música Pelas costas são diferentes, já não é novidade Na frente sempre admitirão que eu tenho qualidade Já não são meus amigos, não fico envergonhado Mais vale estar sozinho que mal acompanhado Só roubam e traficam e deletram gente mafiosa Enquanto o meu objetivo é deixar a família orgulhosa Inteligência e persistência, o processo é eficaz Para ter futuro nesta vida basta ser perspicaz Até na sanita eles querem saber como eu me sinto Spider-Man na zona, tenho orgulho no que represento Colho nesse no peito, sigo sempre a linha reta Vivo sem preocupações, há quem não chega à meta Dizem que andar mate, nem sabem a certeza As vossas manas estão na ponta da minha cabeça É muita testosterona, não sabem o que fizeram Vou acabar a rasgá-las com a viagra que vós me deram Resolvido, resolvido Aquilo que fãs criticais não me deixará traumatizado Resolvido, resolvido Nada me vai mandar a paz porque me sinto realizado Resolvido, resolvido Levo a vida com a energia, tenho tudo sistematizado Resolvido, resolvido Tanto penalti que marquei, já não me sinto penalizado Ei, Ruben Paz JP, na mesma track Yo, resolvido Resolvido Ok Resolvido, resolvido Já devias ter sabido Por esta altura as barras já deviam ter batido E contigo nunca mais não devias ter saído E quando foi para tu voltares, boy, devias ter batido Tu não entendes, deves ser muito esperto E continuas a teimar, ainda pensas que estás certo E o deserto, estou mais perto para te poder calar Boy, é que tu mandas muita boca e não tens nada a mandar Não, flow pega o tempo, boy, desliza com o vento Porque quando entra a série o mano é sempre a 100% Então vá lá, tu manda as dicas, manda todas que eu aguento Mas elas passam-me ao lado e eu nem devia estar atento Não é normal, como eu mato o instrumental Não se explica, está no sangue e o gene é genial Estou tranquilo, resolvido Fiz as contas no final, tu és fake Rimas, bola, já não dá para seres real Resolvido, resolvido Aquilo que fãs criticais não me deixará traumatizado Resolvido, resolvido Nada me vai mandar a paz porque me sinto realizado Resolvido, resolvido Levo a vida com energia, tenho tudo sistematizado Resolvido, resolvido Tanto penáltico que marquei, já não me sinto penalizado Resolvido, resolvido